Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. E vamos às informações da área policial. Nesta sexta-feira, o senhor Aldo Sales, taxista aqui de Patos, passou por um susto terrível. Ele foi contratado para deixar dois jovens em um determinado local aqui em Patos. No bairro Novo Horizonte, um local esquisito, eles anunciaram um assalto. Houve um princípio de luta corporal e um disparo foi efetuado contra o taxista, que conseguiu se livrar, saiu correndo e pediu ajuda. Esse fato chamou a atenção da área policial. Esta semana, na noite da quarta-feira, um suspeito da prática de vários estupros foi preso aqui em Patos após denúncia. Ele foi conduzido para o presídio regional de nossa cidade. Segundo informações divulgadas pela rádio Arapuã, esse suspeito utilizava vestes de mototaxista para atacar suas vítimas aqui em nossa cidade. E era bastante procurado pela justiça. Ele ficou, inclusive, em isolamento no nosso presídio regional. A comunidade Campo, cumprido esta semana, se pronunciou em procurar as autoridades, pedindo segurança para aquela comunidade. São frequentes os ataques, assaltos ocorridos, principalmente no período da noite, na estrada que dá acesso ao sítio Campo Cumprido, que é zona rural aqui de Patos. Olha, as informações gerais. A cloroquina, ivermectina e azitromicina, essas drogas, entre outras, farão parte de um kit sugestivo que a Prefeitura de Patos, através do prefeito Ivan Lacerda, vai oferecer à população. A declaração foi dada ontem ao patosonline.com, onde o prefeito, que também é médico, disse que em breve estará anunciando e baixando um decreto com esse kit sugestivo para as pessoas enfrentarem a Covid-19. A Covid-19, que continuou sendo assunto esta semana, curva crescente com novos casos aqui em nossa cidade. E o prefeito Ivan Lacerda fez uma revelação também ao portal patosonline.com. Disse que uma determinada empresa pediu R$ 2,4 milhões para manter um hospital de campanha na UPA de Patos por três meses. O prefeito disse que, lógico, se recusou e conseguiu fazer ao preço de R$ 130 mil uma UTI de alvenaria, que vai ficar para sempre lá na UPA. Olha, esta semana a direção da maternidade de Patos lançou a campanha, uma campanha para arrecadar potes de vidro para armazenamento e transporte de leite humano. O diretor da maternidade, doutor Humberto Marinho Júnior, fez contato com a redação do patosonline.com e reforçou a campanha. Também para as mães que têm excedente, que estão amamentando e têm excesso de leite, que possam, inclusive, fazer contato com a maternidade e ser também doadora de leite, que será de grande serventia para os recém-nascidos que estão naquela maternidade. Esta semana, os comerciantes do mercado da carne, os machantes, como são popularmente chamados, pediram e estão fazendo pressão para o prefeito Ivan Lacerda abrir o local durante o sábado. Eles dizem que o sábado é o dia de maior consumo de carne aqui em Patos e estão sendo bastante prejudicados, porque os supermercados grandes continuam vendendo esse produto durante o sábado. Na política local, são informações de que o candidato Érico Dejan, o deputado Érico Dejan, pré-candidato a prefeito de Patos, poderá ser o candidato do governador João Azevedo aqui em nossa cidade. Essa informação não foi confirmada nem pelo governador, nem também pelo pré-candidato Érico Dejan. Também a política local começou a se agitar. Em Santa Terezinha, Paraíba, a situação disse que a oposição não teria candidato capaz de enfrentar a prefeita Terezinha Oliveira. O vereador Salamão Cordeiro, ele que é presidente da Câmara, disse que a oposição tem sim candidato a prefeito e é forte. Na cidade de São José de Espinharas, o médico René Caroca comemorou a aprovação de suas contas pelo TCE e pela Câmara Municipal e fez uma declaração que não vai disputar a eleição de prefeito esse ano em São José de Espinharas. René disse que vai apoiar Paulo Machante, candidato da oposição que deve enfrentar midi-forças com o prefeito Neto Gomes naquele município. Aqui na cidade de Patos, continua a busca por votos na pré-campanha. Vários pré-candidatos já estão na rua, mesmo que de forma velada, mas já fazendo a campanha e colocando o seu nome à disposição do povo. Ainda é pré-candidatura. Esta semana o Congresso deve definir se mantém o pleito eleitoral em outubro ou se adia para o mês de dezembro. E no final da nossa coluna, o nosso tradicional pensamento, quatro meses de isolamento social. E a população já está percebendo que é preciso enfrentar a Covid-19 do lado de fora. Lógico, mantendo em casa os vulneráveis, crianças, idosos e pessoas que têm algum tipo de problema de saúde. No entanto, é hora de refazer as táticas para enfrentar essa pandemia. A todos, uma ótima semana e até a próxima.